Boa tarde, 1h34. E hoje eu vou trocar esse martelo por outro equipamento, vamos lá. Tá aqui. Renatão, vem cá, vem cá, deixa eu dar esticada no C aqui. Deixa eu dar uma... Ele correu! Este esforçado apresentador não vai jogar tênis. Isso aqui é aquela raquete de pegar mosquito. Tá entendendo? Hoje nós vamos... A gente tá rindo, nós estamos rindo, porque a gente tem que tirar sempre do limão, fazer uma limonada. Esforçada, produtora, faz favor, segura sua super raquete de matar mosquito aí. Mas hoje nós vamos falar de algo que tem prejudicado demais, demais a população. E não dá pra dizer que a culpa é só das autoridades. Não dá. Essa culpa não existe. Existe um problema gravíssimo que se chama dengue. Tivemos uma epidemia. E como você já sabe, a Hora da Verdade, ela trata sempre algo mais. O nosso papel aqui é sempre avançar. É trazer algo diferente. Nós saímos da mesmice e nós colocamos junto com essa equipe competente do SBT, as melhores matérias, os melhores assuntos e sempre com opinião. Então, nós vamos falar hoje como está essa relação da população com essa epidemia de dengue. Segundo o Ministério da Saúde, o número de casos de dengue subiu, olha só, 339% em relação ao mesmo período do ano passado. Rio Preto é o segundo município com o maior número de casos detectados de dengue no estado de São Paulo. Nós só perdemos para Bauru. Meu Deus do céu. Quero agora chamar o pessoal, os amigos nossos, agora. Temos aqui uma audiência maravilhosa na região, que é a região de Guararapes. Roda a matéria. Que hora? O que está acontecendo lá em Guararapes? Roda a matéria. Dona Clarice já teve dengue duas vezes. Meus filhos, eles iam atrás de água de coco para mim tomar. E leite só, comida não comia, que a boca ficava amarga, chorava, chorava, chorava. A preocupação não rodeia só a aposentada, que já passou pela experiência desagradável. Agora, a população inteira de Guararapes teme o que pode acontecer. É que a cidade vive uma epidemia de dengue. Eu tive já duas vezes, então, e eu tenho diabetes, a gente se preocupa mais ainda. Não adianta eu aqui ou as outras vizinhas cuidar e o outro vizinho não cuidar. Vai continuar do mesmo jeito. Até agora, mais de 200 casos positivos de dengue foram registrados. O índice larvário está em 1,17%, ou seja, acima do recomendado pelo Ministério da Saúde. Além disso, segundo um estudo recente, a taxa de incidência do mosquito atualmente é de 580%. Pela quantidade de moradores de Guararapes, esse número deveria ser abaixo dos 300%. Já foram providenciados os leitos para hidratação dos pacientes em todas as UBS do município. Estamos bem preparados para suportar mais essa epidemia. Para combater o mosquito Aedes aegypti, não só a prefeitura e outros órgãos intensificaram os trabalhos, mas também o Ministério Público. Agora, com o termo de recusa, aquele morador que não deixar os agentes entrarem nas casas para aplicar o veneno pode passar por audiência, prestar serviço à comunidade e até pagar multa. Para a população, intensificar o combate à dengue deve ser a prioridade de todos. A gente limpa o quintal da gente, mas tem muitas casas que não limpa, tem gente que nem entra. O que não dá é muita gente morrendo por causa de uma dengue, um mosquito que pode ser combatido. Bom, Guararapes é bem menor que São José Rio Preto, menor que Araçatuba e já são mais de 700 casos. Olha que impressionante. E vocês viram que interessante, isso agora de se recusar, até porque isso aqui traz muita notícia importante, Facebook, WhatsApp, mas tem muita lenda, muito folclore. Então tem muita gente dizendo que o fumacê causa isso, causa aquilo e as pessoas se recusam. Pessoas ficam doentes por outros motivos e vão culpar o fumacê. Então, eu vou conversar agora com a Carla Pitori, ela é a chefe da Vigilância Sanitária de Guararapes. Vamos ouvir dela como é que está esse procedimento, se está melhorando, né? Boa tarde, Carla. Boa tarde. Tudo bem, minha querida? Tudo bom. Obrigado por nos atender, tá? Carla, conta pra gente, depois que vocês adotaram esse procedimento do termo de recusa, recusa, porque ele é feito com base num artigo do Código Penal, que é o 268. Melhorou? O pessoal está aceitando mais? Foi positiva essa adoção? Olha, Jean, ainda tem bastante recusa. Eu acho que a população aqui não está levando a sério, né, esse procedimento que a gente tem tomado. A gente tem tido bastante recusa ainda, até que terça-feira passada a gente tem um total de 454 recusas. Nossa. Tem, Jean, é bastante. A população não está levando a sério, mas nós estamos, né, essas recusas são sendo assinadas pelo morador, sendo orientado, que é um artigo, né, do Código Penal. E a gente manda esses, a gente já mandou 12, né, estamos aguardando acabar esses 12, porque se nós mandarmos todos, a delegacia vai ficar sobrecarregada e também o fórum. Então a gente vai mandando aos poucos, né, conforme eles vão fazendo, eles pedem mais pra gente e a gente vai mandando. Tanto é que a gente está até em contato já com o delegado pra poder mandar novos casos. Ô Carla, e fala uma coisa, existe realmente algum tipo de problema o fumacelo? Pode trazer algum dano à saúde, aos animaizinhos? Existe isso? Fala pra gente. Olha, assim, se você seguir a regra do que é orientado, a tirar os animaizinhos, a voltar só depois, meia hora após a aplicação do inseticida, não vai ter problema. Mas o que acontece com a população? Ela não segue as orientações que o agente de saúde está passando. Eles não tiram os animais, eles, né, eles entram assim que a gente acaba de passar o veneno, aí pode até causar, é o quê? Uma dor de cabeça, né, uma náusea, mas é pouca coisa. Mas se eles obedecerem direitinho, não vai ter problema. Ô Carla, e outra coisa, de que foi a ideia do termo de recusa? Como é que nasceu essa iniciativa? É, então, devido a muita recusa, né, eu já não sabia mais o que fazer, não estava tendo surtindo efeito, a gente falava, aí eu fui procurar a promotora, procurei o delegado, né, aí ele descobriu essa lei que já existia, e aí em parcerias com todos, né, tanto com a promotora como o delegado, a gente, a partir de tudo isso, a gente começou a fazer esse novo sistema, né, que é o artigo 268, o Código Penal. Perfeito. Ó, Carla, eu quero te agradecer demais, e acompanhe na TV, que agora eu vou dar uma bola azul pra vocês todos aí, pra essa iniciativa, e bola preta também, pra quem não deixa entrar o pessoal da vigilância. Parabéns pelo trabalho, vamos ter fé em Deus, que nós vamos erradicar, um dia nosso país vai erradicar esse demônio que é esse mosquitinho. Obrigado, viu, Carla? Muito agradecido. Vamos lá, bola azul. Carla, ó, não te conheço, um beijo pra você e pra sua equipe. Quero também cumprimentar o Ministério Público, cumprimentar os delegados de polícia aí de Guararapes, bola azul pra vocês. Agora um bicudo bem grande, dá aqui essa bola preta, esse bicudo bem grande aqui, tá? Bola pretíssima, pra você, cidadão, pelo amor de Deus, gente. Se você tiver alguém da sua família, ou você com dengue, você vai entender que não vale a pena essa bobagem de não deixar entrar o pessoal da vigilância, de não deixar passar o fumacê, tudo bem, tem outras alternativas, existem, mas o que nós temos hoje pra trabalhar é isso. Toma os cuidados, então bola pretíssima, tá? Pretíssima. E olha, saibam vocês que esse termo de recusa vai pro Ministério Público, é feito um termo circunstanciado, que é o chamado crime de menor poder ofensivo, mas é crime. Você vai fazer uma transação penal, vai ter um prejuízo, e não vai poder usar essa prerrogativa por três anos. Jesus, amanhã você faz uma outra bobagem pequena aí, você tá queimado. Eu vou ler pra vocês aí, o que quer dizer o artigo 268. Infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Pena, detenção de um mês a um ano e multa. Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Vamos colaborar. No segundo bloco aqui, eu vou conversar com o Abner. Ele é o coordenador aqui da Vigilância Sanitária de Rio Preto. Vamos ver como é que tá a situação aqui em Rio Preto. E o nosso WhatsApp do povo, que eu gosto de mostrar ele sempre aí pra vocês. Tá lá, passa ali embaixo. Você pode mandar sua dúvida, mandar sua pergunta, tá? Mandar sua sugestão, sua crítica. E nós recebemos já sobre esse tema. Nós já tínhamos nosso WhatsApp da verdade. Já tínhamos alguns telespectadores que tinham mandado as suas dúvidas, né? Roda o WhatsApp da verdade aí, vamos ouvir o povo. Boa tarde. Meu nome é Clarice. Eu gostaria, por favor, de saber se quem contraiu dengue tem direito de receber do INSS. Bom, obrigado, dona Clarice. Um abraço pra Vila Toninho, pra todo mundo aí, tá? Veja bem. Os direitos são iguais. A dengue é uma doença comum, né? E os direitos de afastamento junto à previdência social, junto ao trabalho, são os mesmos. Não há nenhuma vantagem, nenhuma desvantagem. Então, pode realmente se afastar pelo INSS, se estiver contribuindo, mesmo que você não esteja mais registrado, você não está mais registrado, mas se acometeu da doença e provou que tem uma atividade e que está tendo esse prejuízo, tem esse direito. Vamos para a segunda perguntinha? Olá, meu nome é Lívia. Eu gostaria de saber se a Prefeitura é responsável pela limpeza de terrenos particulares. Outra pergunta é quem devo acionar caso observar a água parada. Obrigada e boa tarde. Bom, veja bem. Para variar, as autoridades municipais. Agora, veja que interessante. Cada município tem uma legislação que trata das posturas. Por exemplo, o geral é o seguinte. Vou dar o exemplo de Rio Preto. Se o cidadão é intimado a fazer a limpeza, ele não o faz. A Prefeitura, além de multá-lo, ela pode realizar o serviço, multar e ainda cobrar do proprietário desse terreno. Eu só penso, e aqui a gente dá a opinião mesmo, que essas multas precisam ser mais pesadas. E sempre o município é o responsável pelo controle, despejamento dessas águas. As águas sejam pluviais, águas de piscina. E por falar nessas águas, Lívia, aproveitando a tua pergunta, eu estive lá na Vila Ipiranga, sábado passado. Fui muito bem recebida ali pelo pessoal da Cristóvão Colombo, ali na Castro Alves, onde tem a feira do Ipiranga, tá? O que eu descobri lá? Existe uma casa particular que solta semanalmente água de piscina. Porque essa casa é usada para aluguel, para reter renda. Essa água desce em poça, de forma limpa, em vários lugares. Daí então, um bairro como o Jardim Ipiranga, que é um bairro antigo, mas que não tem construções de andamento, não tem pouquíssimos lotes vagos, mas tem um índice altíssimo de incidência. Então fica aqui a dica, eu já acionei também a minha equipe, tá? Para o pessoal ir atrás dessa situação de água ficando parada nas redondezas da feira do Ipiranga. Ali tá um surto geral, geral, geral. Um abraço para todo mundo de lá, viu? Bem, vamos continuar nesse assunto. E agora vocês vão assistir um videozinho dos meus amigos da Tonelli, que tem uma loja maravilhosa aqui em Rio Preto. Roda aí! O menor preço em pneu você encontra aqui na Tonelli. Confira os preços imbatíveis que fizemos para vocês. Pneu aro 13, a partir de R$ 129,90. Pneu aro 14, a partir de R$ 179,90. Pneu aro 15, a partir de R$ 199,90. Par de amortecedor remanufaturado, a partir de R$ 49,90. Kit revisão. Troca de correia dentada, mais tensor, mais troca de óleo. A partir de R$ 299,90. Válidos para carros nacionais 1.0. Tudo em até 10 vezes sem juros no seu cartão. Aqui em São José do Rio Preto, estamos na Avenida Nossa Senhora da Paz, 2341. Ligue grátis 0800 500 3000. É isso aí! Ligue grátis 0800 500 3000 e venha para a Tonelli. Bom, vocês sabem anunciar aqui, é sinal de respeito, qualidade, credibilidade junto ao consumidor. E fica a dica aí, viu gente? Trocar a correia dentada, até chamar a atenção da minha super produtora aqui, dona Dayana, que o carro dela precisa trocar a correia dentada, viu? Porque depois se estourar a correia, é 20 vezes mais caro. Orelha puxada, vamos para o intervalo, voltamos daqui a pouco. Bom, boa tarde, agora já são R$ 13h49, você que está ligando agora a sua TV, acabou de almoçar. O assunto hoje é dengue. E nós temos vivido em Rio Preto uma situação alarmante. Rio Preto perdeu uma figura pública recentemente, Alcides Anirato, que foi secretário de esportes, vereador. E todo mundo tem na sua família alguém que está passando por isso. Então o tema nunca vai se esgotar até que nós consigamos resolver isso. Mas um tema também que a gente não pode deixar de esquecer, não podemos nunca deixar de falar, é da sua tranquilidade, sua paz. E quando você fala disso, você fala de dinheiro também, né? Fala de cascalho também. E eu quero falar com você que não consegue dormir mais pensando naquela dívida. Está negativado? Está no SPC? Está no clube lá do Serasa? Banco, cartório? Está com problemas de hipoteca do seu imóvel? Ou na alienação, financiamento do seu carro? Vamos falar o Portuglades? Claro, você está precisando de ajuda. Mas calma, para tudo tem uma solução, principalmente se a líder recuperadora de crédito estiver do seu lado. E olha, a líder limpa seu nome já no pagamento da primeira parcela. Faz assim, liga agora mesmo para o número 0800-606-572. Anota aí, que o pessoal da líder vai ajudar você a resolver o seu problema. Chega de noites mal dormidas. Liga para a líder, recuperadora de créditos agora. 0800-606-572. Vale a pena, não é gasto, é investimento. Vai custar só um pouquinho, mas você vai economizar dinheiro com a negociação inteligente que só a líder sabe fazer. Um abraço pessoal da líder, vou visitar vocês. Abner, meu querido, boa tarde. Obrigado por comparecer aqui na Hora da Verdade. Chega mais perto aí. Boa tarde, hoje. Você vai ficar na câmera 1, aqui, tá? Para falar com o nosso telespectador lá de casa. E vamos lá. Primeiramente, quero cumprimentar você pelo trabalho, que eu sei, sou testemunha do trabalho que vocês têm feito. O Abner, ele é o gerente da vigilância ambiental. É ambiental, né, Abner? Sim, isso mesmo. E nós já estamos em Rio Preto com mais de 9.185 casos já confirmados e infelizmente 6 óbitos só este ano aqui. Conta pra gente, aquele problema de Guararapes, e acontece sim em Rio Preto, Abner? Bom, boa tarde, doutor Jean. Obrigado pelo convite. Sim, infelizmente aqui na nossa cidade, nós temos a ocorrência aí dessa situação que nós chamamos de recusa. Não é nessas proporções como acontecem lá no exemplo de Guararapes, porém sim acontecem. E a recusa, infelizmente, ela é um pouco mais alta naquele momento mais importante, que seria o da aplicação do inseticida para matar o mosquito adulto ou a Aedes aegypti adulto, que está lá com o vírus, picando e transmitindo. Nós temos um outro problema na nossa cidade, por ser uma cidade grande, tem alguns bairros aí que nós chamamos de bairros dormitórios, então a pessoa sai muito cedo de casa, ela vai trabalhar e a casa fica fechada. E aí como é que faz, Abner? A gente está usando a estratégia de trabalhar em horários alternativos, então, como exemplo, a campanha do Multirão feita aí aos sábados, então, desde fevereiro, nós estamos com essa ação nesse momento diferenciado para realmente alcançar esse morador que, por questões óbvias, por questões de trabalho, durante a semana ele está ausente de casa e esse domicílio permanece fechado, mas, óbvio, ele precisa dessa vistoria, dessa orientação. Parece que o fumacê está interrompido, né? Por falta de verba, né? Parece. Na verdade, houve a interrupção da nebulização feita com o veículo por um problema de abastecimento do inseticida que é utilizado nesse trabalho. Então, para explicar bem rapidamente, esse inseticida, esse produto, ele é repassado a todos os municípios vindo do Ministério da Saúde. E aqui no estado de São Paulo, os estoques da Secretaria Estadual, que, por sua vez, repassam para os municípios, ele se esgotou. Então, diante desse problema, nós tomamos ciência dessa situação na semana passada, nós interrompemos o trabalho feito pela nebulização veicular, que é um trabalho que usa mais produto para direcionar esse pouco produto que nós tínhamos... No bloco. Sim, esse pouco produto que nós tínhamos em mãos para a nebulização feita com aquela máquina portátil, então, profissional que entra dentro do... Então, nós mudamos a estratégia, né? Fomos inteligentes aí. Não dá para jogar na rua, mas nós estamos, por hora, indo individualmente, vamos dizer assim, né? Sim, sim. Com a costal, aquela máquina costal. Exatamente. Mas não é uma situação que a gente vai conseguir se prolongar por muito tempo. Mas eu acho que vem notícia boa por aí, viu? Estava conversando com você por aí, acho que vem notícia boa por aí. Vamos aguardar. Óbvio, fala outra coisa agora. Nós vimos o pessoal perguntando na primeiro bloco, e os tal dos terrenos baldios? A Prefeitura de Rio Preto, ela pode, ela, limpar um terreno particular? Sim, com certeza. Existe um embasamento legal, uma lei municipal, que o proprietário desse terreno, ele tem a obrigação de mantê-lo livre de qualquer situação que possa propiciar a proliferação de animais nocivos, vetores, aí incluído, obviamente, o Aedes aegypti. Diante da notificação desse proprietário, ele não tomando as medidas necessárias, então, o poder público, através da Secretaria de Serviços Gerais, pode entrar nesse terreno, executar a ação, a limpeza, capina, remoção de entulha, etc. E aí, além desse proprietário ser multado, todo esse serviço é cobrado depois, obviamente, do mesmo. Você sabe quanto que é a multa, mais ou menos? Eu não tenho a ideia dessa multa, é uma lei municipal que é aplicada pelos fiscais de postura da Secretaria de Serviços Gerais, mas daqueles imóveis que entraram lá na Secretaria de Saúde que nós encaminhamos, só neste ano já foram mais de 50 imóveis em situação de abandono. Imóveis? Casas mesmo? Casas em situação de abandono que nós encaminhamos para fiscalização e demais. O Avner, quantas pessoas nós temos trabalhando nas ruas aí para conter o surto de dengue? Aqui na nossa cidade, em São Jair do Preto, nós temos uma equipe de 300 agentes que trabalham diariamente, de segunda a sábado. Segunda a sábado. Outra pergunta, se de repente, meu bairro, eu acredito que precisa de uma ação, tem como eu pedir essa ação para você e levar o caso? Olha, este bairro está com um surto muito grande, tem muitos lotes vagos. Onde a população fala? Com quem ela fala? Bom, está aberta aí para toda a população a ouvidoria da Secretaria de Saúde, telefone de ligação gratuita, que é o 0800-770-5870. Vou repetir rapidinho, 0800-770-5870. Então o munícipe pode ligar nesse número, fazer a sua denúncia, que inclusive pode ser anônima, caso tenha algum vizinho com alguma situação de uma piscina, por exemplo, que eles não estão cuidando. Eu não quero me expor, pode fazer a sua denúncia anônima, que nós vamos encaminhar os técnicos até o local e daí então dar início a todo o processo administrativo necessário. Perfeitamente. Então, gente, pode ser anônima a denúncia. Isso é importantíssimo. Você está com receio, você gosta muito do seu Zé, da Dona Maria, do seu vizinho, mas ele não está colaborando? Faz a denúncia anônima, 0800 está lá, no site da Prefeitura de Rio Preto. Tem também a ouvidoria da saúde, né? Pode procurar ali também, né? Adir, muito obrigado, você nos ajudou demais. Vamos torcer agora para que melhore isso tudo, né? Se Deus quiser, ano que vem vamos estar livres disso, né? Sempre vai ter alguma coisa, mas acho que estamos chocando, pessoal. Infelizmente, as mortes são algo que realmente todo mundo fica triste, mas elas acabam chamando a atenção, né? Para que realmente a população se conscientize. Deus abençoe. Muito obrigado. Muito obrigado, viu? E agora eu quero chamar aqui o nosso WhatsApp da verdade, o WhatsApp do povo. Vamos ver o que o povo está falando. A Juliana de Freitas, do bairro Jardim Seixas. Meu nome é Juliana, eu tenho empresa aberta e meu nome é 8 anos, porém ela vinha inativa e eu trabalhei durante dois anos registrada, pagava o INSS, tudo certinho, mas eu não tive direito de receber o seguro-desemprego. Eu gostaria de saber o porquê, já que eu vinha contribuindo como todo cidadão registrado. E eu não tenho direito nem de advogado do Estado, por ser uma pessoa jurídica. Então, se vocês puderem me informar, eu agradeço. Obrigada. Pois bem, a questão do seguro-desemprego, ela passou por várias modificações. Não existe uma regra geral, existe uma regra que ela vai ser individualizada. Boa Zé, mas às vezes você teve pouco tempo de registro em uma empresa, que talvez em tese não lhe daria o direito. No entanto, somados os outros períodos, você acaba tendo esse direito. Então, cada caso é uma situação. Já no seu caso, o fato de você contribuir para o INSS, não quer dizer que você tem o direito ao seguro-desemprego. O seguro-desemprego é para aquele trabalhador que está vinculado ao sistema do fundo de garantia por tempo de serviço. Portanto, o critério do seguro-desemprego não é apenas a contribuição providenciária, mas, sobremaneira, o registro na carteira de trabalho. E tem mais, hoje, olha, vamos anotar isso aí, você pequeno empresário, que ainda tem o péssimo hábito de não registrar os seus funcionários, saiba que manter empregado sem registro é crime, agora é crime. Além de uma multa pesadíssima, além de uma reclamação trabalhista, para cobrar todos esses direitos, você, patrão, vai sofrer um processo criminal e lá na Polícia Federal. Então, gente, literalmente, o crime não compensa. Hoje, as empresas podem estar vinculadas ao sistema do simples, que não paga um imposto pesado, porque não paga a contribuição da parte patronal. Então, olha, para com isso. E outra história também, a história de que está a experiência, não precisa registrar, não existe. Experiência é registrada. O COC, o fim da experiência, você não precisa pagar aviso nem a multa, mas pisou para trabalhar. No outro dia, no máximo, 48 horas, carteira registrada para a pessoa, o seu trabalhador, colaborador, ter direito ao seguro-desemprego, especialmente. Amanhã, o que é amanhã, nosso Genloco? Amanhã, o Genloco, nós fomos no Bairro Invisível. É, fomos no Bairro Invisível, pessoal lá do Jardim Luzia Poloto, Luísa Poloto, Residencial Caetano, perto do Jardim Nunes. Nós encontramos um bairro que todo mundo esqueceu, não está nem no mapa. Então, amanhã, Genloco, como toda sexta-feira, e a Paz de Deus. E a Paz de Deus.